Música Você considera falta de educação atender o celular em qualquer ocasião? Essa é a nova pergunta do nosso fórum virtual, acesse msrecord.com.br e participe. Os tempos modernos trouxeram a tecnologia e a facilidade de comunicação e quando se fala em telefonia celular, o avanço é visível a cada esquina. Aparelhos cada vez mais evoluídos e cada vez mais acessíveis. Com essa verdadeira invasão no mercado surge uma questão. Existe uma etiqueta na hora de atender as ligações? Nós fomos em busca dessas orientações na prática? E como tem gente atendendo o celular a qualquer hora por aí, hein? Ele está sempre ao alcance, nas mãos de todo mundo, coladinho ao ouvido. O celular se tornou um companheiro inseparável. Difícil imaginar a vida sem ele. Encontrar quem nós queremos ficou bem mais fácil. Mas, convenhamos, tem horas em que somos pegos de surpresa. O aparelho toca onde não deve. Banco, consulta médica, principalmente na hora que está junto com o cliente, na faculdade, tudo toca. Já tem até regra de etiqueta para isso. Afinal, são 194 milhões de aparelhos celulares nesse país. E 193 milhões de habitantes. Tem mais telefone do que gente. É por isso que sempre vamos ver cenas como essa. O grupo de amigos passeando no shopping. Nesse caso, três pessoas. Uma delas fala ao celular. Poderíamos dizer que isso é antiético ou não chega a tanto? Na verdade, essa é a nova realidade social. Então, nós temos aí uma quarta pessoa inserida naquele meio, conversando, fazendo parte desse passeio, do bate-papo deles. Quer dizer, mas na realidade, aquele rapaz que está falando no telefone, ele não está sabendo que os outros dois estão conversando. Naquele momento, ele optou por conversar com uma outra pessoa. A lista de bons modos ao telefone é fácil de entender. Cinema, teatro, sala de aula, uma palestra, por exemplo. Mas será que um simples toque, uma conversa rápida, incomoda um tanto? Também pensando nessa questão da etiqueta, desse bom senso das pessoas ao lidarem com os telefones celulares. Só um momentinho, só um momentinho. Alô? Eu estou dando uma entrevista agora. Posso ligar para você depois? É? Então, tá bom. Obrigado. Tá vendo como é desagradável? Quer dizer, tem aquela questão das vezes as pessoas ficam ligando às vezes dez vezes. E aí é uma outra questão, é a etiqueta do ligador, né? A pessoa fica ligando às vezes insistentemente para que você atenda. E às vezes você está já avisando, ignorando aquela ligação que você não pode atender. Então é uma coisa também que as pessoas precisam estar atentas, tá? Agora, eu atendi o telefone em meio a uma entrevista. Você percebeu como é uma coisa extremamente desagradável, inclusive para você que está assistindo a gente em casa? Neste curso preparatório para concurso, celular na sala é uma falta grave. Aqui as aulas são por teleconferência, ou seja, o professor está longe dali. Qualquer descuido pode gerar uma dúvida. E quem é que quer passar por isso? Pelo jeito, ninguém. Já saí do carro e já desligo o celular, né? Imagina que você está dentro de uma sala de aula, concentrada, tentando entender aquela matéria complexa. De repente, toca um telefone celular do seu lado. Atrapalha? Atrapalha, com certeza. Tira a concentração, né? E o que é que você faz para que você não seja vítima disso? Daquele telefone que toca onde não deveria tocar? Desligo o meu e espero que os outros desliguem os seus também, ou deixem o silencioso. Esse é um daqueles casos em que o bom senso ajuda e resolve. Tem lugares que você pode orientar as pessoas a te mandar até uma mensagem de texto que não é deselegante, você lê uma mensagem. Mas atender o telefone, falar alô, isso sim pode fazer com que várias pessoas te considerem desagradável. Se você não está nem aí para o que dizem os modernos códigos de etiqueta, então preste atenção nisso. Mas existe um outro lugar que definitivamente não combina com o telefone móvel. Existe até lei para quem desobedecer isso. É o trânsito. Dirigir falando ao telefone dá multa e ainda pode provocar um acidente. A multa é de média gravidade, acumula 4 pontos na carteira e custa R$ 85,00. Já os acidentes, esses quando envolvem vítimas, costumam não ter preço.